Bem forte! E outro igual não há Oh, aleluia, Jesus! E outro igual não há E outro igual não há Não há E outro igual não há O que adianta ter as mãos E não poder tocar? O que adianta ter ouvidos E não escutar? O que adianta ter o corpo E não se movimentar? O que adianta ter os olhos E não enxergar? Ter à sua volta bons aromas E não expirar? Receber nome de Deus Que misericórdia! Porém morto está Mas você tá vivo, tá? Você está vivo! Então adore comigo! O meu Deus Se movimenta o som da adoração É muito forte o toque de suas mãos Inclina os teus ouvidos Pra me escutar O meu Deus Ninguém consegue ver e se esconder Se ele não quiser É para que? Mas eu vou te entender Que nem o óbvio Será que ele está aqui Tem glória dele aqui Tem cheiro dele aqui Sua resposta é fã O que eu vou passar E tudo que é mentira Está tendo Consumindo o deseo A dor Ele está aqui Tem glória dele aqui Não tem que cair Professas da mentira E vão se dourar Irão reconhecer Terão que conversar Só há um Deus Em toda terra e céu E outro igual não há Aleluia! O que adianta ter os olhos E não enxergar Ter a sua volta em bons aromas E não respirar Receber nome de Deus Porém morto está Está Você não está morto não Agora em paz O meu Deus Se movimenta o som da adoração É muito forte o toque de suas mãos E que nasceu o ouvido Para me escutar O meu Deus Ninguém consegue ver e se esconder Se ele não quiser aparecer Mas eu vou entender Que nem o auxílio está E ele está aqui Tem glória dele aqui Tem cheiro dele aqui Sua resposta é Como eu vou voltar E tudo que é mentira Está sendo consumido De seu lado E ele está aqui Tem glória dele aqui Não tem que cair Profeitas da mentira E não se enxergar E não reconhecer Terão que confessar E só há Deus Em toda terra e céu E outro igual não há Eu estou sentindo Deus aqui Aleluia! Siga-teu na tua casa aí E outro igual não há Siga-teu na tua casa aí Siga-teu na tua casa aí E outro igual não há E outro igual não há E outro igual não há Ele é vivo sim Ele reina sim Ele reina sim Ele permanece de pé sim A sua profeta permanece de pé sim E outro igual não há 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 E ela está aqui Tem glória dele aqui Tem cheiro dele aqui Sua resposta é fogo sobre o altar E tudo que é mentira Está sendo consumido De seu lado não há E ele está aqui É muito bom adorar Jesus! Tem que ser feliz Só pra tanta mentira E não se encontrar E não reconhecer Terão que compensar E só há um Deus Em toda a terra Espero E outro igual não há 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 Não há, não há, não há, não há, não há E outro igual não há Tchau, tchau.